Você quer um resultado financeiro, né? Então eu vou te dar uma fórmula. Pega essa aqui, ó. Financeiro. É o que você quer, certo? Financeiro. Nota essa fórmula. Paixão mais habilidade é igual a resultado. Então não foca. Não foca no financeiro direto. Foca no que você ama e nas suas habilidades que você já tem ou que você ainda vai desenvolver para você multiplicar o seu resultado. Então o seu objetivo inicial não pode ser o financeiro. Porque se for o financeiro, você vai se frustrar. Mas se você tem paixão, você só precisa melhorar a sua habilidade. Beleza?